Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional RANFAN. Para o treino de hoje vamos precisar de uma cadeira, colchonete, elástico, peso e um cabo de vassoura. Vamos ter três blocos, cada bloco com três exercícios, vamos repetir três vezes sem intervalo. O primeiro exercício do primeiro bloco é o BIRD DOG. Vai se posicionar aqui em quatro apoios, vai fazer o movimento contralateral, então vai estender o braço direito, estende a perna esquerda, vai trazer até encostar o joelho e cotovelo, sem encostar o pé no chão, estende novamente. Vai repetir o movimento durante 30 segundos, troca o lado 30 segundos. Segundo exercício é o swing completo. Então pega um peso, pés paralelos, posiciona o peso aqui na frente, vai manter o tronco reto durante todo o movimento. Então vai descer projetando o quadril lá para trás, desceu flexionando os joelhos, vai impulsionar o peso lá para cima com a força do quadril. Então impulsionou, peso desceu, agachou de novo. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Terceiro exercício é o crucifixo com elástico. Então pega o elástico, segurou com uma mão em cada ponta, posiciona o elástico atrás das costas, deitou, braços estendidos na lateral, vai subir os braços até uma mão encostar na outra, mantendo aqui na linha do peitoral. Na hora que subir, contrai bem o peitoral e volta devagar. Repete o movimento durante 50 segundos. Finalizou? Repete o bloco novamente sem intervalo. Vamos lá? Primeiro exercício, burn dog, dinâmico, preparou, valendo, vamos forçar, forçar, aí, troca o lado, bora, 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 vamos, ae, swing, completo, preparou, Valendo, vamos Forçar Vamos Vamos Aí Crucifixo Preparou Valendo, vamos Forçar Bora, força Aí Segunda rodada, Bird Dog dinâmico Preparou Valendo Bora Forçar Forçar Aí, troca o lado Bora Força Força Vamos 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 Aí Swing completo Preparou Valendo, vamos Vamos Forçar Aê Crucifixo com elástico Preparou 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 Valendo, vamos Vamos Forçou 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 Bora 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 Aí Segunda rodada Vai Boy 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 Dinâmico Preparou Preparou Valendo Forçou 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 Troca o lado Bora Vamos Vamos Aê Swing Completo Preparou Preparou Valendo Vamos 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 E aí, para finalizar o primeiro bloco, crucifixo com elástico. Preparou? Valendo, vamos. Forçar, vamos. Agora, forçar. E aí, primeiro bloco finalizado. Agora, vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício. É a mesa com extensão das pernas. Então, sentou, pés apoiados no chão, apoiou aqui as mãos no chão, vai subir o quadril, mantém o olhar lá para cima, vai estender uma perna, voltou, estabilizou, estende a outra, sem deixar o quadril cair. E aí, alternadamente, durante 40 segundos. Segundo exercício, é o afundo búlgaro. Então, se posiciona aqui na frente da cadeira, apoiou um pé em cima da cadeira, avançou a outra perna, vai descer em direção para baixo, sem avançar o joelho da perna da frente e subir. Vai, repetiu o movimento, 30 segundos de um lado e 30 segundos do outro lado. Terceiro exercício, é o tríceps testa com peso. Então, pega o peso. Deitou. Segurou o peso aqui com os braços estendidos na linha do peitoral. Vai descer o peso, flexionando o cotovelo, em direção à testa, mantém os braços aqui parados, faz só a flexão de cotovelo. Chegou próximo da testa, faz a extensão de cotovelo. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Finalizou. Repete o bloco novamente, sem intervalo. Vamos lá. Posição da mesa com a extensão das pernas. Preparou. Valendo. Vamos. Força. Força. Aí. Afundo. Búlgaro. 30 segundos cada lado. Preparou. Valendo. Valendo. Força. Troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos. Força. Força. Aí. Tríceps. Testa. Preparou. Preparou. Valendo. Valendo. Vamos. 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 Aí Segunda rodada Posição da mesa Preparou Valendo Com extensão das pernas Vamos Aí Afundo búlgaro Preparou Valendo Forçar Vamos forçar Aí Troca o lado Preparou Valendo Vamos Forçar Vamos Vamos Aí Tríceps Testa Preparou Valendo Vamos Forçar Vamos Vamos Última rodada Do segundo bloco Posição da mesa Com extensão das pernas Preparou Valendo Vamos Forçar Vamos Vamos Aí, afundo o búlgaro, preparou, valendo. Vamos forçar, aí troca o lado. Preparou, valendo, vamos. Vamos forçar. Aí, para finalizar o segundo bloco, tríceps testa, preparou, valendo. Vamos forçar. Vamos. 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 Segundo bloco finalizado. Agora, vamos para o terceiro e último bloco. Primeiro exercício é o abdominal remador. Ameitou. Estende braços e pernas. Vai subir o tronco e trazer as pernas próximas ao peito, flexionando o quadril e o joelho. Então, subiu, flexiona o quadril e o joelho sem encostar o pé no chão e volta para a posição inicial. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Segundo exercício é o bom dia com o cabo de vassoura. Pega o cabo de vassoura. Segura com uma mão em cada ponta. Posiciona atrás dos ombros. Pés paralelos. Vai descer o tronco sem perder aqui o alinhamento. Desceu. Desce até onde a flexibilidade permitir, sem perder o alinhamento. Vai projetando o quadril lá para trás. E sobe. Repete o movimento durante 50 segundos. Terceiro e último exercício é o bíceps unilateral com elástico. Pega o elástico. Pega o elástico. Prende em um local fixo. Segura as pontas do elástico com uma mão. Braço estendido. Vai fazer só o movimento de flexão de cotovelo. Então, flexiona o cotovelo trazendo o punho até próximo do ombro. E volta segurando a resistência do elástico. Voltou sem estender totalmente o braço. Já repete o movimento novamente. Mantenha uma pequena flexão do cotovelo. Sem estender totalmente. 40 segundos de um lado. E 40 segundos do outro lado. Finalizou. Repete o bloco novamente sem intervalo. Vamos lá. Abdominal. Remador. Preparou. Valendo. Do outro lado. Vãojos altos. Vou dobrar. Segundo. Véu. Glällt flush warm. Aí Bom dia Cabo de vassoura Preparou Valendo Vamos 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 forçar Vamos Vamos Aí Bíceps unilateral Preparou Valendo Forçar Vamos Vamos Bora Forçar Aí Troca o lado Preparou Valendo Vamos Vamos Forçar Vamos 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 Aí Bora Segunda rodada Sem intervalo Abdominal Remador Preparou Valendo Valendo Vamos 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 Força Bom Bom dia Com cabo De vassoura Preparou Preparou Valendo Valendo Forçar Vamos 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 Bora. Aí. Bíceps unilateral. Preparou. Valendo. Forçar. Forçar. Vamos. Forçar. 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 Aí. Troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Forçar. Vamos. Forçar. 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 Aí. Última rodada. Abdominal remador. Preparou. Valendo. Valendo. Forçar. 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 Bora. Aí. Bom dia com o cabo de vassoura. Preparou. Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Agora. Vamos. Para finalizar, bíceps com elástico unilateral. Preparou. Tá lindo. Vamos. Forçar. Vamos. Bora. 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 E troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Bora. 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 Aí É isso aí pessoal Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu e até o próximo treino